TV PRTB, mais uma vez com você. 2014, tá aí mesmo, hein, gente? Vamos falar agora sobre essa questão dos médicos cubanos, que o Itamaraty, o nosso patriota, o nosso ministro, nosso chanceler, nosso Itamaraty, quer que o Brasil importe, gente, vejam bem, governo Dilma, importe para suprir a deficiência da nossa saúde, cerca de 6 mil médicos de Cuba, veja bem, estou vendo aqui no comentário do Estadão, algo interessante, os médicos cubanos viriam como prestadores de serviço ao governo brasileiro, com contratos temporários de dois a três anos, assinados pela organização pan-americana Opas, como a lei exige a revalidação dos diplomas desses profissionais, para que eles possam trabalhar aqui, o Ministério da Saúde estaria tentando, desde o ano passado, negociar com o Conselho Federal de Medicina, hein? Trata-se de uma cooperação que tem grande potencial e a qual atribuímos um grande valor estratégico. E digo aqui, ministro patriota, não estou entendendo que valor estratégico é esse que é tanto importante estratégico. Será que esses médicos que deveriam vir aqui, já que temos déficit, falta de médicos no interior, deveriam ser só de Cuba? Por que não importamos também da Espanha? Está faltando. Lá está sobrando gente, está faltando o Brasil. Podemos importar de outros países latino-americanos que querem enviar para cá mão de obra? Por que só Cuba? E 6 mil? Não é muita gente, não. Isso me deixa a pensar e a lembrar a todos vocês que estão me assistindo agora, sobre o seguinte, 6 mil cubanos, alguns anos atrás, ou seja, menos de 20 anos, também países africanos como Angola, como Moçambique, tiveram lá assessores cubanos, médicos e outras pessoas e tiveram guerras, inclusive com assistência desse tipo de gente também. Não estaríamos nós correndo risco de virem essas pessoas, esses profissionais concentrados de um só país para que o nosso Brasil, no interior todo, tenhamos espalhados ponta a ponta, de nação a nação, ou seja, de norte a sul, leste a oeste de nossa nação, 6 mil pessoas de um só país. Dá para pensar, né? Acho que temos um perigo estratégico, sim. Senhor patriota, nosso ministro, gostaria de lembrar que essa frase aqui é perigosa, hein? Trata-se de uma cooperação que tem grande potencial, da qual atribuímos um grande valor estratégico. Estratégico por quê? Alguém está pensando em alguma coisa de estratégia aí? Essa estratégia pode ser alguma coisa também... Eu sou contra. Vamos importar médicos? Podemos. De outros países também. Mil de lá, mil de cá, mas não só cubanos, tá bem? Preste atenção, estamos atentos, hein? Muito atentos. Que estratégia é esta? 2014, PRTB. Bom para mim, bom para você. Forte abraço. T. R. I. 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 T. R. I